Para esses jogos, para você poder fazer essas entradas, você já filtra pré-jogo, faz uma análise pré-jogo ali, vê o que está acontecendo, se for no ao vivo, o que é que você procura numa partida de cenário assim para poder apostar? Sim, o histórico dessas competições, principalmente MLS e Bundesliga 2, são os gols, né? Mas, pô, Felipe, Madruga, você vai pegar todos os jogos ali e vai trabalhar um e-mail? Não, não vou trabalhar um e-mail em todos os jogos, eu seleciono os jogos que claramente tem um histórico de equipes que não se fecham, porque tem equipes que ele permite o over o e-mail, mas ele é um time recuado, então para mim esse time não é interessante você trabalhar quando você está a favor de um time só. Eu acho que você trabalhar em gols, você tem que trabalhar claramente a favor das duas equipes, essa é a ideia. Você trabalha em gols dependendo das duas equipes e você não pode ter somente uma equipe atacando, porque isso te prejudica, pode sair 1,5? Claro que pode, pode sair 2,5? Pode, mas para o meu método eu não me sinto confortável em trabalhar vendo somente uma equipe agredindo, eu preciso ver o quê? Eu preciso ver as duas equipes ali saindo, eu preciso ver uma equipe que, pô, por mais que esteja jogando fora de casa e joga de uma forma um pouco mais equada, está saindo para o jogo, né? Está tentando ali contra ataques, não fica segurando a bola na zaga, que, pô, força ali um cruzamento, um escanteio, até bolas paradas, então isso me deixa mais confortável. Na época eu utilizava um site gratuito, que era o Foot States, né? Então eu conseguia pegar muitas, muitas porcentagens ali, muitas estatísticas de gols, principalmente tanto na MLS quanto na Bundesliga 2. Então ele já me jogava quais os jogos ali que iam ter esse potencial. Então, hoje em dia eu trabalho com uma ferramenta parecida, que é a Total States, né? Então ela me dá um número muito grande também. Soft Score, né? Eu acho que todos os traders, Panthers, eu acredito que utilizem alguns Flash Score, enfim. Mas o Soft Score, para mim, também é a questão do gráfico de jogo, né? Que hoje a... eu posso falar de stream também? Sim. A BL traz muito isso, né? Traz ali tanto gráfico, tanto também o jogo em live para você, o que te deixa confortável. Aquele gráfico é o gráfico do Soft Score, né? Isso, é o gráfico do Soft Score sobre pressão, né? Muitos utilizam também o radar da 365, né? O radar da 365, tem uma nomenclatura que eu não sei, sincero, não sei de onde surgiu, mas que muitos utilizam, que é a questão da C3. C3? C3. O que é isso? Você tem três gráficos ali, de ataque, de chutes, né? E mais um outro que eu não vou recordar o nome. São três gráficos, posse de bola. Então, assim, quando você tem esses três gráficos ali fechando em forma de C, não metade, mas em C, aquilo te dá uma vantagem para trabalhar a favor de alguma das equipes no match-oddy ou também um over-HT. Por quê? Porque você está tendo uma superioridade muito grande. Então, assim, bateu a C3, pô, eu tenho um time com praticamente 70% de posse de bola, com 70% de chutes a mais e tenho ali também com 70%, 60% de ataques, isso me deixa confortável a trabalhar a favor de um time, tanto no match-oddy ou também pegar um over-HT mediante essa pressão. Que massa. Esse C3, então, é aquilo que tem lá no Bet365? Isso, é o gráfico. Muitos, ao assistir esse podcast, pode analisar, pode pegar um jogo que você acredita que tenha muita pressão e tenha esses três gráficos, vocês vão perceber. Eu não vou conseguir dar um exemplo aqui, mas posso, inclusive, fazer um vídeo falando sobre a C3. Ele, às vezes, vai na metade e ele tem que passar um pouquinho da metade para formar o C. Tem que passar, ele tem que fechar, ele tem que fechar um Czinho ali para que fique só um espacinho em aberto. Então, ali eu tenho uma característica para trabalhar a favor de alguma das equipes. Além do gráfico do soft score ali, passando daquela linha transparente. Então, eu tenho um time que está ali, atacando, pressionando. Eu tenho um time que não está permitindo contra-ataque, está marcando pressão. Cara, match-oddy, eu vou trabalhar a favor desse time ou a favor de um 0,5-HT pela pressão. Então, a C3 nunca me decepcionou. É um método que eu utilizo que, olha, 90% das vezes ele bate. Vai bater 100%? Não vai, mas é um método que nunca me decepcionou. Não sei se muitos utilizam da forma que eu utilizo, mas se pararem para prestar atenção nesse detalhe da C3, eles conseguem ter muito mais chances de ter o green. Que massa, cara. Eu já fiz essa análise, já postei dessa forma, só que com esse mesmo padrão, analisando. Porque tinha jogos ali que eu fazia de Vázia, Série D, Sub-20, que às vezes esses jogos não eram transmitidos. E aí eu só tinha o gráfico da Bet365 para poder me apoiar no ao vivo. Eu já tinha uma projeção do que poderia acontecer. E aí eu ia lá e analisava esses pontos. Só que quando a pessoa define, coloca um nome, para que ele fique muito mais fácil e comercial. Acho que é como se fosse o Funil. Muita gente já postava com alguns padrões específicos de ataques perigosos. Aí o cara foi lá e colocou o nome Funil e vendeu isso. Eu acho que o C3 é uma coisa parecida com essa. de você vender uma estratégia, só que é uma coisa muito simples, que na maioria das vezes algumas pessoas já fazem. Exatamente. Porque você não pode ter dois gráficos somente ali, com ataques e chutes, mas você tem uma posse de bola equilibrada. Então já não é C3. Da mesma forma que eu não posso ter mais posse de bola, mais ataques, mas eu tenho chutes ao gols ali, meio a meio. Então já uma dessas três estratégias, elas têm que... Início, as três têm que estar C3. Se você tiver uma delas ali, que não está batendo na sua análise, não entra. Eu aconselho a não entrar. Mas se por as três, posse de bola, ataque e também chutes ao gol, está batendo a C3, pode entrar. Mas uma dessas três variáveis, ela precisa estar ali com o Czinho cheio.